Então está, desde 2009, tentando se reconstituir o processo. Por que isso? Porque, como a EPX comprou a firma EBTR para suceder, a esperança, como eles sabem que eles vão perder o processo na STJ, a esperança era derrubar o último obstáculo. O último obstáculo seria o IFOR mudar de opinião. E aí eles sumiram com o processo, o processo desapareceu, e de 2009 até 2012, existiram vários projetos em cima do Conselho Consultivo, em cima do Conselho Consultivo do IFOR, em cima do Conselho Consultivo do IFOR. Em 2011, numa decisão, o Conselho Consultivo sempre se reunia no Rio de Janeiro. E, sem pauta, um dia o Conselho se reuniu em Brasília. E lá, sem dizer o que estava decidindo, supostamente botou um projeto em pauta em Brasília, que supostamente teria sido aprovado pelo Conselho Consultivo do IFOR. 2011. Foi o tal do projeto que depois o EIC disse que desistiu. Ele não desistiu. Acontece é que essa reunião havida em Brasília ficou nove meses sem ata. E nunca foi gravada. Então o Ministério Público Federal fez uma audiência pública no final de 2011, por improbidade administrativa, se não aparecesse a ata. E foi feita uma ata de memória. E em função desta ata de memória, foi substituída, em 2012, a presidência do IFAM. E foi para a presidência do IFAM uma arquiteta que era representante da Unesco no Rio de Janeiro. E foi ela a responsável agora por essa suposta aprovação deste apropriação privada do Parque Público Unidade de Conservação do Plano Diretor. Quero terminar dizendo o seguinte. Desde 1998 até hoje, a batalha técnica do IAB esteve junto. várias pessoas, judicial, advogados, a minha pessoa, sempre combatendo qualquer projeto, qualquer projeto de privatização da área do Parque do Flamengo. E um aspecto fundamental para reverter a então liminar foi que na época o juiz era novo e compareceu a audiência um grupo grande de pessoas que se manifestaram contra isso. Então houve uma pressão popular dizendo o que nós queremos é que o Parque continue público com o seu projeto original educacional botânico tal como era, tal como a população do Rio de Janeiro pagou. não interessa lá colocar qualquer tipo de transformar a área em área comercial. Lá é uma área de uso comum do povo. Este é o projeto que faz desde 65, 47 anos e que estão homenageando, pseudo-homenageando, Lota de Macedo Soares no filme, quando na verdade a grande homenagem a essa mulher que fez esse pacto para a população do Rio de Janeiro é a luta pela preservação do seu projeto original do Parque. E é por isso que nós vamos tentar que a população que às vezes está sem meios de comunicação decente se manifeste em todas as reuniões convocadas por quem quer que seja, mas que esteja ao lado da não privatização dos espaços públicos do Rio de Janeiro, seja eles quais forem, seja por quem quer que seja, pela preservação pública dos nossos espaços públicos. E essa luta que foi conquistada alguns anos atrás, em 98, e agora, nessa tentativa burlesca de reverter, nós vamos até o final contra elas e juntos nós vamos vencer. Muito obrigado. Filgou no chão! Filgou no chão! Vai falar para o homem, para o seu patrão! Muito bem, ouvimos aí a vereadora Sônia Rabira e a memória viva dessa luta que continua. Muitas, muito importantes as informações trazidas aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, a nossa bloco, esses jovens músicos do bloco, nada deve parecer impossível de mudar. Muito bem, o Marcelo Cês está alertando aqui para uma informação que é o seguinte, quem morador aqui quiser levar folhas em branco do manifesto, abaixo assinado, pode trazer para a gente aqui nessa banquinha ou no gabinete. Tem que levar folhas fechadas.